Para, filha da p***. Fica pra dizer isso. Que que é o negócio do negócio aqui do... Ai, ai. Que que é o negócio do negócio aqui do... Caralho, ninguém viu, cara. Ele ali... Puta que pariu. Se eu botasse o Roninho, eu ia ganhar. Bom, podemos copar a Vênus porque ela deu uma vaga para avisar que tinha que botar o personagem. Não. Não. Sim. Olha o que, neta. Aí, ó. Se abaixa. Se abaixa. Se abaixa. Puta que pariu. Se ela morri. Para esse cara aí, cara. Morreu. Fui muito afobido. Fui muito afobido. Fui muito afobido. Pior que essa merda desse cara. Pegou geral. Tá. Tem ninguém aqui no jogo? Não tem ninguém aqui no jogo? Tá livre. Check time vocês. Caralho. O que? Não deu não, velho? Caraca. O negócio da Roninho tava ali. O que? Fui, conseguiu matar o Pixar, né? know? Tala essa, cadê? Tala essa porra pra você. O que é que ele foi? Ah, parece que ele foi alado oposto. Não, não. Ah, é difícil do que tá... Não... O bomba tem aqui Vamos pra onde? Vamos pra B? A gente na B? Vamos pra A? Fiquem aí, espero que ninguém esteja com ele Se tiver aqui Dois já foram Bora, impossível Tinha que matar nós dois juntos Tem que puxar e ganhar Tem que vir desarmar a bomba Caralho, tem uma bruxa Rindo aqui Eu não sei se é uma bruxa Parece mesmo Eles estão indo A na B Plantam logo as cacetas Ih, o Glitch está aqui do meu lado Glitch já criando Glitch Vai Pedro Medio Ai não Ele se matou Se matou Vou deixar aquele filho da puta sem viver não Ih, rapaz Vai se matar de novo? Vai se matar de novo? Vai se matar de novo, meu Deus do céu Sai daí Sai daí, larga ela Larga ela Deixei a gente cego lá atrás Pedro, cadê você? Tô aqui embaixo, perto da... Bora comigo lá no outro negócio Vai dar não Ai não Morreu? Tem um cara dando a volta aí pra comer vocês, hein Ela tá meu Tem um monte de negócio Tem um monte de negócio, gente Ah, deixa a serva, deixa a serva Tem um monte de negócio Tem um monte de negócio O que é que tem que ser? O que é que tem que ser? O que é que tem que ser? Defende aqui Caralho, mulher falando Não, eu fui defender ela Ah, é? Ei, pra que eu to seguindo vocês? Vocês têm que me seguir, dá licença Não quero ir, não Eita, glittera Vamos... Vamos pro maior caminho, gente Sabe, gente Ah, tem ninguém aqui, não Já tá num canto eu escondi, pra eu ficar aqui Vou ficar aqui Acabou, velho, acabou Sai pra lá, porra Sai pra lá Sai Toma a bomba aí Nossa, Deus Lamentado Ih, caiu no buraco, velho Caralho, se ele morrer tá fodendo o jogo de palhaçada Nossa, que arriscado, que arriscado Que arriscado E daí eu vou botar essa bomba Ih, rapaz O pessoal saiu É a pessoa saiu Meu, me dá Viu? Todo mundo aqui O central tem que ser de uma arma Tudo, tudo aqui Ficou do lugar Oh no Para, filho da puta Ai, esse maio é tão bonito Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, deixe seu like Se inscreva se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Para ficar sempre ligadinho no que a gente for postando Compartilhe esse vídeo Para estar nos ajudando a divulgar mais o nosso conteúdo Então é isso, pessoal Tchau, tchau